18 e 39, vou mudar de assunto. Vocês lembram de uma pizzaria temática que fica na Gleba Palhano? Lembram que pegou fogo? Atenção para a imagem do incêndio, olha só o que foi confirmado. Olha só o que foi confirmado. Eu não sei se você foi nessa pizzaria, era caro para burro, hein? Eu não fui não, passei lá na frente algumas vezes e tal, mas não cheguei a entrar. Fiquei muito caro para comer pizza. Aí pegou fogo no lugar. Só que começou uma polêmica em torno de tudo isso. Uma polêmica que se confirma agora com perícia. Sabe qual que é a polêmica? Colocaram fogo de propósito. Ah, não foi o forno ali que estava funcionando, ali de repente começou a pegar fogo? A buganza, não foi ali um gás que vazou? Foi, foi, proposital que colocaram fogo. Sabe quem que foi? Reportagem. A principal suspeita, agora confirmada oficialmente na investigação. Após analisar o local, a perícia concluiu que o incêndio na pizzaria temática foi criminoso. É um incêndio criminoso de maneira intencional, né? Sempre o incêndio criminoso, ele pode ser tanto acidental quanto intencional. No caso específico deste último incêndio, ele é de natureza criminosa intencional, ou seja, alguém foi lá com a intenção efetivamente de tacar fogo. No dia 3 de janeiro, a quantidade de fumaça preta saindo do estabelecimento levantou um alerta. Os bombeiros foram chamados por vizinhos e precisaram de dois caminhões e a carreta da corporação para apagar as chamas. Um tambor com 20 litros de álcool foi apreendido. Os peritos encontraram outros focos espalhados pelo local e acreditam que o objetivo seria destruir totalmente o imóvel. A utilização de líquidos inflamáveis, ele vai potencializar sobremaneira a ação das chamas naquele ambiente. Então, como eu falei, além de ser um incêndio muito mais rápido, ou seja, ele vai consumir o ambiente num espaço de tempo muito mais curto, a ação das chamas é muito mais forte, né? Ou seja, a intensidade das chamas, a temperatura do incêndio é muito maior. E a temperatura do incêndio sendo muito maior, ele vai acabar consumindo e danificando elementos de toda a ordem, né? A parte interna da pizzaria ficou destruída, onde teria começado o fogo. Quando você utiliza um líquido inflamável, a temperatura muitas vezes passa dos mil graus centígrados, né? Nesse ponto de temperatura, muitos metais são fundidos, então você acaba tendo uma deterioração ali bastante significativa do ambiente. Então, a ideia central de se utilizar o líquido inflamável é que você acelere a velocidade do incêndio e intensifique a ação das chamas. Um vídeo divulgado pela PM na época do crime mostra um dos focos no estacionamento, ao lado de uma escada. Um galão em chamas. Outra imagem de câmera de segurança revela o carro que teria sido utilizado para a fuga. O Corsa Classic sem placas aparece entrando no local e poucos minutos depois sai quando o fogo se iniciou. Um homem que trabalha em um comércio ao lado disse que o veículo estava em alta velocidade. Um coacinha saiu, balado ali, ó. Não sei nem quem não bateu, nem ninguém aqui, ó. Foi muito rápido. Saiu cantando, atravessou o Janopoli e foi embora. É escuro. Não sei se é preto, se é azul, se é cinza. Não dá para você distinguir na hora, assim. Até o momento, nenhum suspeito foi preso. Em entrevista à RIC TV, no início do mês, o delegado que estava investigando o caso afirmou que já tinha informações sobre o dono do carro. Já existem vídeos rolando de um Corsa, um Classic, que teria sido suspeito de ter dado causa a esse incêndio. Existem já também suspeitos a respeito de quem seria o proprietário dele. Eu não estou adiantando ainda por questão do sigilo da investigação. E a gente está tentando localizar durante a semana para tentar ouvir essas pessoas e avançar nas investigações. Os laudos da perícia já foram encaminhados para a Polícia Civil. Os investigadores também analisam imagens de câmeras de segurança do estabelecimento. Agora, com a conclusão técnica que o incêndio foi proposital, a investigação deve apurar quem são os criminosos e qual teria sido a motivação para atiar fogo na pizzaria. Dá para fazer sozinha, dá para fazer com mais pessoas. Aí depende muito o tempo, o planejamento, as ações que foram desenvolvidas. E, obviamente, agora a Polícia Civil vai fazer as diligências necessárias no intuito de tentar identificar quem é o responsável e, em especial, a motivação. Ou seja, qual foi o motivo específico para alguém ir deliberadamente tacar fogo em um estabelecimento comercial. Testemunhas já foram ouvidas pela polícia. A pizzaria, na Rua Montevideo, área nobre de Londrina, empregava 30 pessoas. E segue fechada. 18h44, eu já vou ao vivo com o Pedro Marconi, que tem mais novidades sobre a investigação. Conta para nós, Pedro, que informação que está chegando agora. Esse caso, o Buglanda, ele vem sendo investigado pelo 5º Distrito Policial, que fica na zona norte da cidade, pelo Dr. Bruno Trento. E a Polícia Civil já ouviu, por enquanto, pelo menos quatro pessoas. Os dois donos da pizzaria, que são sócios, e também dois funcionários. Por enquanto, ainda não há o nome de quem teria ateado fogo que está sendo apurado pela Polícia Civil e, principalmente, o motivo. Os investigadores também buscam mais informações e a localização do motorista do Corsa Prato, que aparece entrando no restaurante e depois saindo no momento que o fogo começa. Ele que é considerado uma peça-chave em toda essa história, que ainda está sendo desvendada. Uma outra informação importante, Buganza. Pouco antes desse incêndio começar, ali dias antes, os proprietários da pizzaria registraram um boletim de ocorrência denunciando um furto de produtos eletrônicos que aconteceu ali dentro. Então, tem uma investigação paralela para tentar saber se esse furto tem algum tipo de ligação ou não com o incêndio. Então, são várias frentes de apuração pela Polícia Civil para desvendar esse caso, que intrigou muita gente e também teve muita repercussão. Buganza. 45, eu fico mais triste pelo emprego dos 30 funcionários que trabalhavam aí e que agora têm que buscar um outro lugar para trabalhar, não é? Famílias que dependiam do local, isso que a gente fica mais triste. A gente vai se reacompanhando a qualquer momento, a gente pode voltar com mais informações. Polícia já sabe que alguém botou fogo. Quem foi, ainda não, está investigando. Combinado?